Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E você sabe qual é a diferença entre um fenômeno espiritual e um fenômeno psíquico? Pois bem, Allan Kardec nos dá uma definição a respeito dessa nomenclatura a respeito do fenômeno espiritual e do fenômeno psíquico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos encontrar essa definição de Allan Kardec num dos capítulos mais importantes das suas obras, que é o capítulo 14 de A Gênese sobre os fluidos. Pode-se falar com toda certeza que é o estudo mais completo a respeito dos fluidos que nós temos acesso até hoje. E é justamente nesse capítulo que o Kardec vai fazer uma distinção didática interessantíssima para que nós, ao nos referirmos aos fenômenos, saibamos designá-los de forma adequada, claro, sempre com o intuito de facilitar o entendimento. No capítulo 14, item 1, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos, o Kardec vai aqui fazer um estudo bem amplo e bem didático sobre o fluido cósmico universal e as suas variedades, as suas derivações. O Kardec faz essa distinção entre as derivações do fluido cósmico universal que constituem aí a base para os fenômenos de ordem material, da matéria propriamente dita, e as derivações do fluido cósmico universal que servem de base aí para os fenômenos espirituais. Essa distinção se dá justamente a partir dessa concepção de imponderabilidade e ponderabilidade. Pois muito bem, fenômenos materiais, fenômenos de ordem espiritual. Só que quando ele vai se referir ao espiritual, ele coloca aí o termo o psíquico. E aí ele vai dizer, olha, o que é da alçada dos fenômenos espirituais ou psíquicos compreende aí o que o espiritismo estuda. E aqui é que está o que interessa para o conteúdo do nosso vídeo propriamente dito, que é a distinção entre fenômeno espiritual e fenômeno psíquico. É muito comum essa confusão, porque quase sempre nós trocamos as coisas e nos referimos a um fenômeno psíquico como um fenômeno espiritual. Então vamos pegar um exemplo bem simples. A comunicação de um espírito através da mediunidade. Não é difícil nós encontrarmos alguém, nos referimos a um fenômeno da mediunidade como sendo um fenômeno espiritual, porque afinal de contas são os espíritos se comunicando, então é um fenômeno espiritual. A distinção que o Kardec faz, ela é muito simples. E ela se dá exatamente porque ele vai dizer, No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os fenômenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. E aí ele faz aqui relação a uma nota de rodapé. Olha o que ele diz na nota. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual. Dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perespíriticos inseparáveis da alma, Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis, pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos sem os admitir a título de milagres. Lá onde nós lemos antes, ele diz com todas as letras, Os fenômenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, a rigor, por essa definição de Allan Kardec, Fenômeno espiritual é aquilo que escapa aos sentidos materiais e só são perceptíveis no estado de espírito. Então, aqui, nós entramos na ordem dos fenômenos que diz respeito ao mundo dos espíritos e às relações dos espíritos entre si. Nós sabemos que a única diferença entre os espíritos livres e nós encarnados é o corpo físico. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, possuímos o corpo da alma. Que é esse envoltório fluídico que Kardec chama de perespírito. Então, os espíritos, quando interagem uns com os outros, fazendo uso de todas as suas capacidades, fazendo uso de todo o seu potencial, fazendo uso do pensamento e da vontade, com seus atributos livres, porque estão desprendidos da matéria, nós temos aí fenômenos de ordem espiritual. Quando um espírito lê o pensamento do outro, quando um espírito se oculta um para o outro, quando um espírito, pelo pensamento, se radia e vê a distância, quando ele se desloca através do poder de radiação do pensamento, através dos fluidos, quando um espírito produz, através do pensamento, criações fluídicas e projeta essas criações para outros espíritos, todas essas relações entre espíritos, tudo o que eles produzem entre si, através da influência que eles exercem uns sobre os outros, tudo isso é de ordem espiritual, são fenômenos de natureza espiritual. A distinção que o Kardec faz para fenômeno psíquico diz respeito àquilo que está relacionado à vida corporal, muito embora esses fenômenos também repousem sobre as propriedades e as qualidades da alma, ou propriedades e atributos da alma. Então, vamos lá. Quando um espírito lê o pensamento do outro, nós estamos falando de espíritos livres, e eu vou fazer essa distinção entre o livre e o preso ao corpo, quando eu me referi ao preso ao corpo como alma. Quando um espírito livre lê o pensamento do outro, quando um espírito transmite o pensamento de um para o outro, quando um espírito se irradia e enxerga à distância, nós temos aqui um fenômeno de ordem espiritual. Uma vez esse espírito preso a um corpo, então vamos chamá-lo de alma, e mesmo ligado a um corpo, apesar das limitações que esse corpo impõe, também é capaz de realizar fenômenos que dizem respeito às propriedades e aos atributos da alma, então aí nós temos um fenômeno de ordem psíquica, porque diz respeito às propriedades e atributos da alma, e por conta dessa ligação através da vida, da encarnação, essas capacidades de alma, que quando o encontra-se livre, são plenas, restritas a um corpo, essas capacidades, elas variam de acordo aí, de indivíduo para indivíduo, e geram aí esse conjunto de particularidades, no que diz respeito aos fenômenos psíquicos. Então, nós sabemos através dos estudos espíritas, que uma alma lê o pensamento da outra. Muito bem, é possível um encarnado ler o pensamento do outro? É possível. Pois bem, essa capacidade de ler o pensamento do outro, é a mesma capacidade que um espírito livre tem de ler o pensamento em geral. Como nós também somos espíritos, possuímos essas mesmas capacidades, só que elas sofrem interferência desse grande obstáculo para a liberdade, e para as capacidades da alma, que é o obstáculo chamado corpo físico. Há alguns indivíduos com mais liberdade nesse sentido, de poder exercer as suas capacidades de espírito ou de alma, apesar do corpo. Toda essa gama de fenômenos diz respeito às capacidades da alma, de, por exemplo, ler o pensamento, de projetar-se e se irradiar, e ver a distância. Então, aqui nós vamos incluir todos os fenômenos do sonambulismo, do êxtase, dupla vista, os próprios fenômenos da mediunidade, porque, de certa forma, o que nós temos aí é a alma interagindo, como eu disse, a alma entendendo o espírito encarnado, interagindo com outros espíritos livres. Em resumo, tudo o que um espírito pode fazer enquanto livre, pleno de suas capacidades, todos os fenômenos que ele é capaz de produzir a partir dos atributos que possui enquanto espírito, vamos chamar de fenômeno espiritual. Não são perceptíveis aos sentidos materiais, justamente porque dizem respeito ao mundo espiritual em si, e às relações que os espíritos estabelecem uns para com os outros. Que, nesse ambiente, os espíritos estejam interagindo uns com os outros, uns lendo os pensamentos uns dos outros, uns produzindo imagens uns para os outros. Enquanto isso estiver no domínio de relação entre eles, nós temos um fenômeno espiritual. Mas, a partir do momento que esses espíritos começam a interagir, digamos, comigo, se valendo dessas mesmas capacidades que toda a alma, todo o espírito tem, se eu possuo essas capacidades em algum grau, e eles começam a interagir comigo, ou podemos mudar o sentido, ou eu começo a interagir com eles, ou a interagir com outros espíritos também encarnados, eu estou me valendo de uma faculdade que é minha, enquanto alma, muito embora presa ao corpo, eu consigo exercer essa faculdade espiritual. Que, se eu fosse um espírito livre, fora do corpo, chamaríamos, então, de fenômeno espiritual. Mas, como é algo que diz respeito à capacidade da alma, que sou eu, espírito preso ao corpo, e, apesar do corpo consigo exercer, então, vamos chamar de fenômeno psíquico. E esses fenômenos psíquicos são perceptíveis aos sentidos materiais. Porque, digamos, há uma interseção entre, justamente porque o indivíduo está vinculado ao corpo, e aí, isto também passa a ser perceptível de alguma maneira, apesar do organismo grosseiro, que é o corpo material. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que a parapsicologia chama de percepção extrasensorial, e todos os fenômenos relacionados a essa percepção extrasensorial, traduzir isso em termos espíritas quer dizer fenômeno psíquico, porque diz respeito às capacidades que a alma possui, aos atributos que a alma possui, e que possui independentemente do corpo, mas que, apesar do corpo, também é capaz de fazer uso. Digamos, como falamos, a leitura do pensamento, a visão à distância, tudo isso é algo comum para a vida do espírito. O espírito faz uso dessas capacidades, e nós sabemos que quanto mais progride a alma, maiores são as suas capacidades. Pois, muito bem, uma vez presa ao corpo, tendo a oportunidade de manifestar essas capacidades, nós não vamos mais designá-los como fenômeno espiritual, mas como fenômeno psíquico, justamente porque tem relação com o corpo no qual o espírito está preso, através da encarnação. Então, o espírito livre é capaz de mover um objeto, digamos, na parapsicologia, vamos chamar isso de telecinese. Na doutrina espírita, isso entra no domínio das manifestações de ordem física. Claro, sempre partindo do princípio, do conhecimento do perispírito, esse envoltório fluídico, sem o qual nada disso seria possível. Foi através do conhecimento desse corpo fluídico que a compreensão desses fenômenos se tornou mais fácil. Então, telecinese, telepatia, que no caso seria a transmissão do pensamento, tudo isso se prende à capacidade que o espírito possui. O espírito preso ao corpo não perde essas capacidades, essa sua capacidade fica restrita e adequada ao corpo, e, a depender de quem seja o indivíduo, ele terá mais ou menos a oportunidade de se valer dessas capacidades, e então nós estaremos observando um fenômeno psíquico. O Kardec designa todo esse estudo dos fenômenos psíquicos também como fenômenos relativos à emancipação da alma. Justamente, quanto mais emancipada a alma em relação ao corpo, ou seja, quanto maior liberdade esta alma possui em relação ao corpo no qual ela está encarnada, quanto mais liberdade, maiores as suas capacidades. Então, o que é a dupla vista? O que é o êxtase? Se não, a visão, a capacidade que o espírito tem, enquanto alma presa ao corpo, de enxergar a distância, como enxergaria se não tivesse corpo, mas como está presa ao corpo, isso aí vai variar, e aí vai dar uma graduação de fenômeno. Uma coisa é a dupla vista, outra coisa é o êxtase, e isso varia justamente em função do grau de liberdade, ou seja, de emancipação da alma em relação àquele corpo que ela possui. Toda a gama de fenômenos relativos à emancipação da alma podemos chamar, de acordo com essa definição de Allan Kardec, também como fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos nada mais são do que as capacidades relativas ao espírito, às suas propriedades, aos seus atributos, através do perespírito, que é o seu corpo, que o indivíduo encarnado, apesar do corpo, consegue fazer uso, consegue dispor. Então, o indivíduo que produz um fenômeno psíquico como leitura do pensamento, como os sonâmbulos, que emancipam-se, enquanto a alma em relação ao próprio corpo, e conseguem enxergar a distância, o fazem justamente porque são atributos e capacidades do espírito que, apesar do corpo, continuam a exercer a liberdade. E essa liberdade irá variar exatamente aí da condição de cada um. Então, aí nós temos a definição de fenômeno espiritual e fenômeno psíquico. Eu recomendo a todos a leitura desse texto, porque é fundamental nós compreendermos os termos designados por Allan Kardec justamente para evitarmos a confusão, porque nós não somos parapsicólogos para ficar nos referindo à transmissão do pensamento como telepatia. Podemos fazer uso? Podemos. Mas a designação espírita é outra. É como nós somos espíritas e ficarmos nos referindo ao fluido vital como ectoplasma. A partir do momento que isto fique claro, tudo bem. Mas, às vezes, falamos ectoplasma, por exemplo, como se fosse uma outra coisa. Então, o problema não está na utilização de outros termos. Está no pouco conhecimento dos termos da doutrina espírita. Justamente para nós sabermos dizer olha, isto daqui, o que lá na parapsicologia chamam disso, na doutrina espírita chamamos assim. Essa falta do conhecimento dos termos da doutrina espírita é que é o grande problema. Porque, muitas vezes, nós passamos a nos utilizar de outros termos, de outras áreas de estudo, como se fossem novidades e descobertas que Allan Kardec já estudou e já conceituou muito bem. Assim como, muitas vezes, os espíritos, a partir da literatura produzida aqui no Brasil, criam novos nomes para coisas que Kardec já definiu e estudou muito bem. Quando não criam novos nomes para coisas que não têm fundamento é preciso que nós tenhamos prudência para não sairmos aí repetindo uma nomenclatura que ou não é espírita ou que não faz sentido porque, dentro do espiritismo, já foi muito bem definida. Ora, nós temos que nos lembrar de uma coisa. A proposta do Kardec é justamente nos permitir ter um corpo doutrinário tal que nos dê segurança para nos entendermos. É claro que a questão de palavras, todos vocês sabem, não é o mais importante. O importante é nós não nos confundirmos. Se vocês pegarem, por exemplo, quando Kardec fala assim, lá no livro dos espíritos, chamavam fluido magnético, fluido nervoso, fluido elétrico, lá dentro dos estudos do magnetismo. Uma série de definições. Fluido magnético, fluido nervoso, fluido elétrico. Aí ele vai dizer, vamos chamar tudo isso de fluido vital. Por quê? A proposta é simplificar. Quando nos referirmos a determinado fenômeno, nos valermos de um termo que entre nós fica acordado. Mas, se eu chamo fluido vital me baseando em Allan Kardec, você chama de ectoplasma e não sabe o que é o fluido vital. E aí vem um outro espírito, inventa um outro nome. E cada espírito que se comunica, cada um inventa um nome, veja a possibilidade de confusão e de dificuldade de se estudar uma coisa. Que se nós nos basearmos nos conceitos mais simples e essa simplicidade didática nós vamos encontrar em Allan Kardec, fica muito mais fácil de entender essas coisas que dizem respeito aos fenômenos espíritas, ao espiritismo. Então, fica aí essa pequena contribuição a respeito desse tema. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!